Ae Toque, vou levar a co... E vieram um dos poucos que me falavam, olha, esquece, essa música aqui, ó, essa vai estourar. Aí me dava aquela alombrada, essa aqui vai estourar. E ficava, ó, e eu ficava sem entender, mano, caralho, esse moleque é felizão, né, mano? Ele... Toda hora assim, ó. Isso assim, mano, é coisa de MC que tá começando, tá ligado? Os MC que a gente toma conta...